Você curte speedruns daqueles jogos bem consagrados, jogos bons, tipo Mario e Zelda, por exemplo? Pois é, mas existe um submundo das speedruns que simplesmente é a tara de se fazer speedruns de jogos ruins, jogos estranhos e até bizarros. Pois é, isso é quase que um esporte, uma modalidade, tentar puxar o recorde mais rápido nesses jogos meio estranhos aí, esquisitos. E hoje nós iremos falar disso aqui, de speedruns, que são famosas, tem um cenário, tipo, uma competição boa ali entre jogadores, porque é bastante gente fazendo speedruns, só que esses jogos simplesmente são horrorendos, horríveis ou no mínimo peculiarmente estranhos, peculiarmente estranhamente ruins, talvez. Então vamos falar disso aqui hoje, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Vamos começar com aquele jogo que ele tem aquele efeito contrário, sabe? Ele é um jogo que não é um jogo muito bom assim, mas que ele é tão rando, estranho e bizarro, que ele se tornou popular. E é o Getting Over It. Esse jogo simplesmente é um personagem dentro de uma espécie de, sei lá velho, caldeirão, segurando um martelinho, e que ele escala simplesmente subindo as coisas assim, dessa forma, usando um martelinho. É um jogo altamente bugável ali pela questão da física, a física dele é meio troll, e o jogo acabou ficando tornando famoso por causa dessa mecânica dele, por ser um jogo bem estranho mesmo. E por mais que ele seja, assim, um jogo ruim, ele acabou se tornando um jogo, entre aspas, bom, por causa que ele é bem zoeiro, poderia dizer. E, além da fama que Getting Over It conseguiu, cara, por ele ser extremamente estranho e hardcore, esse daqui talvez seja um dos jogos que mais teve comunidade ativa aí, de gente tentando fazer speedrun dele. E, cara, para você ter noção, são mais de 1.300 pessoas que colocaram seu recorde ali, fora as pessoas que fazem e não colocam recorde do speedrun. E esse jogo é bem difícil mesmo, você tem que ter muita paciência, porque você cai toda hora, tem momentos que você acha que vai subir, na verdade, você desce tudo, a bagaça que dá um estresse. E é incrível ver como os caras conseguiram controlar tão bem esse personagem bugado, a nível dos primeiros colocados ali, terminar o jogo em menos de minutos, véi. Para você ter noção, o recorde mundial aí que temos, inclusive foi batido há três semanas atrás, é de 1 minuto e 9 segundos. E você vê o cara fazendo isso aqui, parece que o jogo é até fácil. O que não, esse jogo não é fácil, nem um pouco. Mas ele é bem zoeiro e, por ser zoeiro, as speedruns dele alavancaram de uma forma bizarra. Talvez um dos marcos negativos na história dos videogames seja esse joguinho aí do Sonic 2006, né? Um jogo extremamente mega bizarro? Ou será que tem uma palavra pior para isso aqui? Porque isso aqui é muito estranho. E, além disso, ele foi um jogo completamente estraçalhado por bugs. Foi um dos piores, se não o pior jogo do Sonic. E ele é horrendo em muitos níveis, principalmente em questão de bugs. Mas, calma lá, a gente está falando de bugs aqui. E bem, um joguinho 3D cheio de bugs. Isso aqui é ótimo para speedrun, não? Pois é. E é. Muita gente faz o speedrun de Sonic em várias categorias do 2006. E, na verdade, ele é um jogo extremamente divertido de se fazer speedrun e até de assistir. Por mais que ele seja bugadaço da vida. Embora ele não tenha tanta gente competindo numa categoria só, como Getting Over It. Ele tem várias categorias espalhadas com vários jogadores. E talvez a N% seja a mais louca de todas. Isso, né? Porque a gente está falando de um jogo mega bugado. Então, é possível no momento do jogo, ali, mais ou menos em 10 minutos de speedrun. Você bugar uma NPC, pulando ali com o Sonic. E ele meio que vai atraindo a NPC meio que para perto ali de uma água. Onde, que em determinado momento, ao pular, o Sonic vai cair na água e vai falecer. Porém, o menu dela durante o diálogo de sim e não vai ficar ativo na tela durante todo esse tempo. Então, o personagem simplesmente vai até um outro NPC, conversa com ele. Isso só funciona no Xbox 360. Então, ele tem que falar com o NPC, apertar o menu do Xbox, voltar para o jogo. Fazer um combinadinho de botões meio aleatório, meio louco. E isso daí vai meio que confundir o jogo. O jogo, ele acha que o Sonic está numa outra missão. E quando conclui a missão, simplesmente, os créditos chegam. Então, o cara zera o jogo em 13 minutinhos ali. Muito rápido. Cara, esse jogo tipo Ocarina of Time, que não é tão bugado, tem os bugs desse tipo. Você imagina um Sonic 2006. Os caras conseguem ali, zerar o bagulho em 13 minutos, simplesmente bugando o final do jogo e chamando os créditos. É muito insano. Outro jogo bizarro aqui é You Have to Burn the Rope. Esse jogo, como diz o nome, você tem que queimar a corda. E o jogo é apenas, assim, você controla um bonequinho que parece uma batata de chapéu, que joga os machadinhos, o jogo vai falando o que você tem que fazer, você tem que ir até o chefe. E quando você chegar no chefe, você tem que cortar a corda, o lustre vai cair na cabeça do chefe. E acabou o jogo. Não, isso não é speedrun, isso é o jogo mesmo. Pois é, ele é um jogo mega curtinho e meio engraçadinho até. O que levou a galera a abraçar isso aqui numa speedrun bizarra. Tanto que existem aí mais ou menos umas 200 pessoas competindo nesse jogo. E é óbvio que o tempo é bem curtinho também, né? O recorde aí é de 26 segundos. Empatado aí há dois anos, eu acredito que isso aqui é o máximo. E bem, se vocês acompanham mais ou menos algumas speedruns, quanto mais curta é a speedrun, mais otimizada ela se torna, né? Porque é mais chances que você tem de ficar praticando o mesmo trecho. E aqui não é diferente, né? Esses 26 segundos, provavelmente o jogo já tá otimizado ao máximo. Aí, e, né? Não dá mais pra baixar isso aqui, é quase um frame perfect. É, e é um jogo que é só isso. Anda, você não pode nem matar o chefe com machadinho, o jogo não te deixa fazer isso. Embora o jogo te dê machados, tem que cortar a corda. Acabou a speedrun. Sensacional, né? Mais de 200 pessoas competindo com isso aqui. Eu fico imaginando onde os caras acham esses jogos pra fazer speedrun. Porque um deles é o Fetch a Fruit. Basicamente, é um joguinho educativo em que você tem que traçar a linha das frutas que aparecem na tela. E o macaquinho vai fazendo isso, né? E quando você chega no final, você recebe um ótimo, um ótimo elogio ali do locutor. E aí, né? Os caras tiveram ideia, se primeiro vão pegar e fazer speedrun disso. Antes, esse fosse o único problema. Tá, é um jogo que tem também quase umas 200 pessoas ali colocando seu recorde. É grande aí, tem muito jogo que nem chega a isso. Pra um jogo desse tipo, né? Mas o mais bizarro disso é que os caras descobriram glitch nisso aqui. Pois é, o recorde ali sem alguns glitches é de uns 40 e poucos segundos, 48. E com o glitch é possível diminuir quase 10 segundos desse recorde. Eu fico impressionado que em um jogo como esse, os caras ainda procuraram uma forma de glitar o bagulho. O glitch é basicamente ficar clicando, segurando o tab e clicando na direção de onde o macaco vai. Que simplesmente você não precisa fazer, traçar a rota das frutinhas pro macaco atravessar. Ele tipo teleporta pro outro lado. É um negócio ridículo desse. E é, um monte de gente fazendo speedrun disso aqui. É, o mundo é muito louco. E temos aqui o nosso rei, o ouro aqui. Inclusive, ele tá entre um das speedruns mais movimentadas atualmente do speedrun.com. Que é esse jogo maravilhoso, Cookie Clicker. Esse jogo onde o objetivo da speedrun é chegar no um milhão ali de cliques com o cookie, né? Com o biscoitinho. É óbvio que o cara não fica clicando um milhão de vezes durante o speedrun. Isso porque ele é um jogo meio que de gerenciamento. Eu não sei se você já jogou aqueles joguinhos de tap, que você tem que ficar dando cliques. E o personagem vai evoluindo. Só que você vai comprando upgrades. E com o forma que você vai clicando, né? Os seus cliques vai valendo mais, né? Então o personagem às vezes vai dando mais dano. Vai ganhando mais dinheiro por clique. E aqui é mais ou menos isso. Você vai fazendo upgrades. Você pode fazer upgrades na vovó ali. E esses personagens vão dando mais cliques pra você. Chega um momento que o clique escalona tanto que ele começa a clicar. E os números vão simplesmente indo numa constância gigante crescendo. E chega um milhão de cliques. Mas é um jogo no mínimo bizarro. E que ficou popular porque ele é justamente bizarro assim. É um simulador de clique. De criar biscoitinhos. E ser feliz na sessão da tarde. O melhor é que o recorde aí de seis minutos mais ou menos. Desse garotinho aí. É a felicidade dele, né? Ele ficou muito feliz. Ele deve ter falado. Mãe, eu sou o recordista mundial do clique de biscoito. A mãe deve ter falado. Parabéns, filho. Você quer um biscoito? Corrível essa piada. Por favor, né? Acho que eu vou cortar a edição aqui. E, cara, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo, grande abraço. Até o próximo vídeo. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui. Um beijo no popô.